Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 99979-5738. O governo do estado pagou nesta quinta-feira, 30 de novembro, os servidores do executivo com rendimento líquido de até R$ 1.200, o que corresponde a 18% das matrículas. O pagamento aos demais servidores está previsto para acontecer até o dia 13 de dezembro, de acordo com o ingresso de receita. O poder executivo contempla mais de 342 mil vinculados entre ativos, inativos e pensionistas. Pelo terceiro mês consecutivo, o pagamento dos salários segue uma orientação do governador José Eustartori de pagar antes o que recebe menos.